Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça decide pela remessa ao STJ de inquérito sobre advogado suspeito de influenciar na Operação Lava Jato. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, determinou a remessa do inquérito que investiga o advogado Nitalmar Dias Ferreira Filho, acusado pelo Ministério Público de vender facilidades junto ao juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio, para que o tribunal possa dar sequência às apurações. Além de requisitar o processo, foi suspensa a realização da perícia documental e de todas as medidas investigatórias e judiciais em andamento no caso. Ao conceder liminar em reclamação ajuizada pelo advogado, o ministro afirmou que a plausibilidade do direito alegado está evidenciada, porque documentos juntados aos autos indicam, em princípio, que o reclamante é advogado e está sendo investigado por ter relações supostamente ilegais com o juiz Marcelo Bretas e com procuradores da República que oficiam nessa força-tarefa. Na reclamação, o advogado alegou que a perícia no material apreendido em diligência está marcada para ocorrer até 1º de fevereiro do próximo ano e que ela poderá ser anulada pelo reconhecimento da incompetência do juízo que determinou a medida. Nitalmar Dias pediu que o STJ seja declarado o foro competente para processar e julgar os fatos, já que a investigação inclui autoridades da Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro, que tem foro privilegiado. O ministro Humberto Martins observou que, de fato, autoridades com foro no STJ tiveram seus nomes envolvidos na investigação. O ministro explicou ainda que a urgência do caso também autoriza a concessão de eliminar, porque há o risco de dano caso as investigações continuem em foro incompetente, enquanto não é julgado o mérito da reclamação. E aí Obrigado.